salve salve família boa noite eu vou dar um rolezinho aqui na fz25 para testar a sj4000 à noite vamos ver como que vai ficar essa filmagem aí à noite com a sj4000 gente na fz25 eu ainda estou é em fase de adaptação com a altura da câmera aqui no capacete então vocês me desculpem conforme ficar aí muito alto ou baixo a câmera eu vou acertar o jeito certo opa bora lá vai aqui que tá acontecendo o tripé esquecendo o tripé aí não liga não bora gente então esta é a imagem da sj4000 à noite gente vamos ver como fica e altura da câmera aqui no meu capacete também eu tô testando tá vamos ver como que vai ficar então essa é a nossa patos de minas e estamos aqui em um bairro não é central mas é um bairro muito bom respeitado então dá uma voltinha aí agora à noite tá fresquinho gente que delícia andar de moto com o tempinho fresco desse é top eu vou andar mais devagarinho só para captar mesmo as imagens para ver como que fica então e aí É muito bom Esse ventinho fresco aqui A Orla da Lagoa Grande Em Patos de Minas Muito bonita essa lagoa Então gente Curte aí Se inscrevam Aperte o sininho Para vocês não Não perder nenhum vídeo E tudo que Que for de Adaptação para FZ25 Tudo que for de customização Na Titan 160 Tudo que eu for fazendo Eu vou estar postando aí para quem gosta E todas as compras que eu fizer em todos os sites possíveis Eu vou estar mostrando também Fazendo unboxing Fazendo review Daqui uns dias eu vou fazer o review do meu Tab S7 Vou jogar PUBG Vou jogar Free Fire Dentre outros jogos Vou estar mostrando para vocês Para o desempenho E se eu estou gostando até hoje Do Tab S7 Porque 5 mil reais num tablet Tem que ser bom, né? Eu vou contar para vocês se é bom ou se não é Não percam É em breve Essas são as imagens Com a SJ4000 Na FZ25 Por Carina Eu estou andando bem devagarzinho, tá, gente? Para captar imagens mesmo Da câmera à noite Para ver como que fica Então Não vou fazer nenhum brau Agora não Aí é a orla da Lagoa Grande Estou retornando Eu moro aqui na rua da Lagoa Grande Muito linda essa lagoa, viu, gente? Visitem Papos de Minas Gente, eu gosto dessa moto, viu? Mas essa moto é deliciosa Chama atenção Mas eu vou colocar um escape esportivo E quero fazer barulho mesmo Que nem eu fazia na Titãzinha 150 Que eu tinha Agora eu vou Fazer muito barulho com essa aqui Mas eu estou esperando só eu Juntar uma graninha aí para comprar, né? Estou chegando aqui de novo, gente Fiquei com Deus, tá? Salve família E toda a reverência desse mundo Ao Senhor Jesus Cristo Até o próximo, gente Curte aí E se inscreve